e aí galera beleza bom hoje vamos aqui com mais um tutorial agora como bater falta no PES 2014 beleza bom eu vou usar com e sem a guia de precisão ok vamos lá bom eu sempre jogo com o Barcelona então vou usar o Barcelona geralmente o pessoal gosta de bater falta perto né vamos começar aqui beleza bom vamos tentar aqui de 20 metros tá bom você vai colocar aqui sobre o jogador ok e um segredinho tá você tá vendo o radar aqui embaixo então você segura o chute até a linha do meio de campo desse radar tá a barra de força você viu como o chute já sai preciso vamos lá tentar de novo segurou bateu e tá lá golaço pessoal bom outra dica importante 20 metros né vamos bater por baixo da barreira a falta que todo mundo gosta de fazer estilo Ronaldinho gaúcho né bom você vai apertar para baixo tá e fazer o mesmo procedimento segurar até o meio ou até um pouquinho mais bateu golaço galera beleza bom vamos aqui do meio que eu vou ensinar outro método aqui é de bater com o segundo jogador lá você vai segurar lá você vai segurar lá você vai segurar lá você vai segurar tá o R2 ou L2 e fazer o mesmo procedimento e olha lá galera bom vamos aqui do canto 20 metros vamos lá com o segundo jogador segurou mirou bateu tá lá golaço galera bom agora um truque bem legal de se usar aí é fingir com o segundo jogador e bater com o jogador e bater com o jogador que você mostra bom deixa eu arrumar aqui beleza vamos chamar o segundo jogador você vai segurar L2 ou RT no seu ou LT no seu Xbox tá vai apertar o X ou o quadrado tá e em seguida vai apertar o X ou A vamos lá bateu batiu aí você vai lá e chuta normal golaço sem chance beleza vamos tentar mais uma vez aqui falta por baixo da barreira vou pôr aqui no meio vamos lá sem guia agora mirou segurou pra baixo e bateu sem chance galera entenderam bom agora não precisa mais de guia você mirou no canto você pode bater tanto trabalho por cima agora vou fazer uma surpresa aqui vou bater por baixo e golaço galera bom espero ter ajudado vocês aí com mais essa dica aí com mais esse tutorial tá é não se esqueça de dar um joinha no vídeo aí se inscreva no canal só para dar aquela ajudada aí galera toda semana teremos vídeos inéditos aí tá que vocês possam curtir aí a gente também na nossa página no Facebook está informado tudo que acontece com o PES tá lembrando que semana que vem galera tem DLC nova 7.0 aí a Konami confirmou no Twitter hoje beleza não esqueçam aí de favoritar o vídeo aí se inscreva no canal galera porque aqui PES e arte falou E aí E aí